O Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, agradece a presença de todos, palestrantes, práticos, colaboradores de praticagem e convidados que abrilhantam este evento com suas presenças. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido todos a se levantar e acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Entre outras milhas, com o Brasil, ó Pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil, Pátria amada, Brasil Neste momento, convido o diretor técnico do CONAPRA, o prático Portos Lima, para abrir o seminário e saudar os participantes do evento. Bom dia. Eu saúdo o juiz do Tribunal Marítimo, Nelson Cavalcante Silva Filho, na pessoa de quem, cumprimento todas as autoridades e convidados presentes, práticos e gerentes de praticagem. Em nome do presidente do Conselho Nacional de Praticagem, o prático Gustavo Martins, que infelizmente não foi estar presente neste evento, Declaro aberto o seminário de gerenciamento e risco na praticagem e convido o prático Sigberto Schenk para proferir algumas palavras necessárias. Bom dia a todos. Hoje, inicialmente, eu queria reconhecer aqui o esforço de todos que estão aqui presentes, cedo, uma manhã, no Rio de Janeiro, prestigiando este evento. Longe de suas atividades, longe de seus afazeres cotidianos, e muitos tiveram que viajar horas, agora com essa mudança do aeroporto, a gente programou o evento aqui para facilitar, ainda ficou mais complicado, então... Queria reconhecer esse esforço de todos que estão aqui presentes, muito obrigado, e prometer fazer o nosso melhor aqui para que esse dia valha a pena para os senhores. Então, não hesita em qualquer coisa, precisar contatar os colaboradores do Conapra ou os apoiadores do evento, para quaisquer demandas. A gestão de riscos, de acordo com a definição formal, pela ISO, a BNT, é basicamente uma forma estruturada e sistemática de lidar com todas as incertezas que podem impactar os nossos objetivos, das organizações ou mesmo dos indivíduos. E o Conapra, desde o 37º Encontro Nacional de Praticagem, que foi em março de 2012, na época do então presidente, o seu Ricardo Falcão, ele percebeu que essa questão da gestão de risco era uma forma de agregar valor à nossa atividade. Então, não só na atividade de fim, que é a assessoria, a segura movimentação de embarcações, como nas atividades de meio, que são a logística da praticagem, se colocar o prático a bordo. Então, todas essas incertezas, elas poderiam ser melhor endereçadas de uma forma estruturada. Após desenvolver algumas iniciativas, depois desses eventos, principalmente através do seu conselho técnico, que o nosso diretor técnico é o coordenador dele, a praticagem do Brasil, acredito que é chegado no momento de começar a compartilhar algumas dessas iniciativas, não só com seus associados, mas principalmente, e a gente vai ter, como é importante, o papel das partes interessadas nas atividades. E não apenas por uma questão de transparência, mas principalmente, para que possamos, através desses resultados iniciais promissores dessas atividades, que a gente possa motivar não só os nossos associados, mas também as partes interessadas a fazerem mais uso dessas ferramentas de gestão. Esse é o objetivo, né? Então, a realização desse seminário tem alguns objetivos, talvez ambiciosos, para esse escopo e o tempo que a gente tem aqui, mas certamente são muito importantes e a gente vai tentar cobrir eles da melhor maneira possível, talvez não com a profundidade necessária, mas para a gente ter o conhecimento geral da gestão de risco. Então, alguns desses objetivos seriam conscientizar os associados e partes interessadas da importância das ferramentas da gestão de risco, dos processos da gestão de risco, compartilhar uma visão e uma linguagem comum desse processo, dessas ferramentas, e apresentar alguns desses processos e ferramentas que estão aí disponíveis, apresentar alguns exemplos práticos e de possível aplicação destas nas atividades, apresentar a importância do fator humano, tanto como causa, como barreira de prevenção, mitigação dos incidentes e acidentes, propor discussão, e finalmente, né? Depois disso tudo, propor discussão para possíveis rumos a serem tomados na abordagem desse assunto pelo Conselho Nacional de Praticagem, pela Praticagem do Brasil, né? Os seus associados, junto com as partes interessadas também. Para atingirmos esse propósito, inicialmente, é necessário que compartilhemos alguns conceitos e tecnologias desse processo que vão facilitar não só o entendimento dos métodos e ferramentas propostas aqui, como também facilitar a comunicação, o compartilhamento dessas experiências, de uma forma estruturada e sistematizada. É certo que há muitos, todos aqui presentes, já realizam essa gestão de risco, talvez não de uma forma estruturada, não de uma forma sistematizada, mas essa estrutura, essa sistematização vai facilitar muito o compartilhamento de experiências. Essa é a nossa visão. Esses tópicos, eles foram distribuídos no programa, através de quatro painéis, com três a quatro apresentações cada uma, duração de cerca de 25 minutos cada uma, ou seja, não é uma apresentação muito longa, é mais para dar uma ideia do assunto e permitir que todos possamos, a partir daí, nos aprofundarmos mais em cada um desses pontos. E 15 minutos de perguntas e respostas ao final de cada painel. Então, é importante frisar que, dado o elevado número de apresentações programadas, o cumprimento dos horários tem que ser muito observado para que possamos cobrir todo o programa, de forma integral, o programa proposto. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aos palestrantes que se dispuseram aqui a fazer acontecer isso aqui. A praticante do Brasil, eu gostaria de agradecer, principalmente, ao Laboratório de Risco da Escola Politécnica da USP, com quem o Conapra já vem desenvolvendo um convênio de pesquisa, apoiando os trabalhos, e eles se dispuseram a fazer grande parte das apresentações desse evento. Ao tanto de provas numéricas também da USP, com quem a gente também tem desenvolvido bastante atividade, muitas atividades de pesquisa e planejamento portuário. A Fundação Homem do Mar, entidade de longa data, que a gente também desenvolve atividades em conjunto, principalmente na atualização de práticas. E a BMA Consultoria, que dispôs aqui a apresentar alguns conceitos que são a sua expertise, e a gente acredita que vai ser muito interessante a todos. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aos trabalhos. Muito agradeço a todos. Obrigado.